Alô, os meninos, começando aí mais de Vida Rústica, pra você que não conhece eu, eu sou o Matheus Dragos, esse aqui é o Ronaldo, esse aqui é o David. Bom, rapaziada, tudo firme com vocês? E aí, David, gente? Alô, hein? Ele é... o homem é bruto, gente, o homem é chupo. Ele que é sistemático. Né? Como vocês podem ver, rapaziada, um garrotinho que tava lá no passo, né? Esse aqui é um garrote de desmame. A gente levou, separou ele das mães, colocou ele na ração. E a gente sempre tá sempre atento, né? Aí, a gente percebeu, ó, o começo de uma bicheira aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Olha lá, como eu disse pra vocês, quem assistiu os vídeos passados, aí sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, corre lá e dá uma assistida, que vocês vão saber do que é que eu tô falando. Aqui, ó. Você lembra o que eu falei no vídeo passado? Que vocês sempre ficam de olho, quando é bicheira, ó, dá sempre essa mirejadinha de sangue, como se fosse um sangue que eu acabei de cortar lá, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, olha aqui. Ele dá... essa inchada ainda tá pequena. Tem vezes que ele incha, fica desse tamanho assim, ó. É, meu amigo Braga? É isso aí. E olha o sangue correndo, ó. Olha o sangue correndo. Esse sangue aqui, ó, ele continua saindo, ele não para, porque quando o bichinho tá comendo a carne, ela vai merejando sangue, merejando sangue. Então é sempre atento a esses sinais aqui, ó. E essa parte de baixo aqui é muito difícil de ver. É bem complicado, né, meu amigo Braga? É, e essa época agora tá danada de dar bicheira, rapaz, porque é a época das moscas reproduzirem, né? Essa época tá complicada. Esse aqui já é o quarto em menos de duas semanas que eu tô trazendo pra cá pra curar. Garrote. Aí vocês conferam. Olha aí, moço, tanto de coisa que dá, moço. Olha lá. Tanto de mosca. Se não estivesse cuidando, né, Ronaldinho? Não, se não estivesse cuidando, isso aqui vai comendo, vai comendo. Depois demora de um tanto, vai quase um mês pra cicatrizar, né? Se deixar comer muito. Porque é muito demorado. Até a carne crescer de volta no lugar, é muito demorado. E qualquer raladinho de gaia, qualquer coisinha aí, a mosca tá sentando nessa época. Ó, rapaziada, por qualquer vez que vocês for fechar o gado, o gado deu um corte no arame. Ou vocês percebem uma coisa? Não custa nada fechar e passar um prato, porque depois a dor de cabeça é muito pior, né, meu amigo Braga? É isso mesmo. Aí, ó. Agora não vai mexer aqui. Foi bem na pontinha dele, né? Foi bem na pontinha, ó. Olha aqui onde tá o bicho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a aberturinha do bicho, ó. Tá bem aqui, ó. Eu vou vendo se vai ter em mais outro lugar, mas acho que é só aqui mesmo, ó. Provavelmente dizer que ele deve ter passado em alguma árvore de espinho, se ralado. Ou até mesmo ele correndo beirando a cerca. Ele tem o costume de um conto, vocês podem perceber, quando um garrote anda. Tem uns garrotes que é mais um bigudo, que esse daí é fatal mesmo, porque eu... Direto dá isso. E esse daqui já tem um biguinho menor. Mas também pode ocasionar dele vir correndo assim, beirando a cerca, quando ele vê uma vaca. E do jeito que o balão é um biguinho, às vezes pega no arame farpado e dá um cortinho. Isso já é um prato feito pras moscas. Né, meu amigo Braga? O que elas querem. E carne e ovo, rapaz, não sei... Não sei que perfume que eles têm, que atrai moscas de um tanto. Moço do céu. Quer que laça o pé dele? Tem que laçar, né? Tem que laçar, né? Vai ter que laçar, que esse tá um pouquinho mais feio. Eu achei que era ali, mas entrou pra dentro do canal. Tá bem pra dentro do cacete dele, né? Tá. Que sapinho. Hum, 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 hum. Olha o jeito que ficou, moço. Vai, Braga. Você pode ver aqui, ó. Aqui, rapaziada, ó. Vocês podem ver, ó. Eu achei que era só aqui. Do jeito que eu abri, ó. Onde ele entrou tudo. Então essa parte dói bastante pra mexer. Então ele vai ficar toda hora passando o pé. Então a gente tem que dominar ele. Pra meter o pé em nós é fatal. É. E é um bezerrão, vai. Rapaziada, mesmo com esse tronco aqui, próprio pra mexer com isso, ainda é bom assim a gente mobilizar. Porque você nunca se sabe, né? Às vezes as coisas acontecem e a gente não tá esperando e a gente tá machucando. É isso mesmo. E olha a cara dele, ó. Só pra vocês saberem quem que ele é. Bezerrão Baio aí, ó. Peraí, ele vai ter que passar pra cá, gente. Aí em cima não vai. O povo fala que Nelore é Baio. Na verdade, o Baio, ele não é o branco. O Baio, ele é meio dourado, né? Isso. O branco é branco. Tem uma nuvilinha Baio ali que a gente vai mostrar pra vocês. Que é uma vaquinha, uma nuvilha Baio. Aí a gente vai mostrar pra vocês. Entendeu? O Baio, ele é meio dourado. O branco, ele é branco mesmo, gente. Não é Baio, não. Até em casa de boi, a nomenclatura aí da cor é outra. Legal que eu sou daltônico, eu tô ensinando os caras, né? De cor. Aí é o problema, pra puxar, Deio. Aí. Vai com o boi. Mostra o braço pra eles, Deide. Mostra o braço. Faz assim pra eles, Deide. Faz assim. Olha aí, rapaz. Ei, Deide, velho. Ei, Deide, eu quero ser que nem você, mano. O que você tá tomando? Hepatanaí. Fazendo progresso ainda, amigo Deide. Erraza que é arame de cerco mesmo. Arame de cerco? Não, pode ir que tá seguro. Arraçado de cerco. Aqui, olha o jeito que ficou. Ó. Olha o jeito que tá isso aqui, Braga, ó. Tá vendo? Olha o jeito que tá o corte. Olha lá, os bichos pulando lá dentro. Ixi, tá feio, rapaz. Tá doendo, hein? Fazer o quê? Não, tá imobilizado. Ó. Ó, com certeza que tá imobilizado. Ah, agora eu achei. Olha, rapaziada, ó. A bicheira pra vocês aí, ó. Olha lá. Aqui, ó. Isso tá tudo por dentro. Ó, isso aqui tá tudo por dentro dele, ó. Como vocês podem ver. Isso aqui, ó, parecia uma coisinha simples, né? Mal o tamanho do rasgadinho que tava. Isso aqui, nesse canal, isso aqui é um problema tão grande. Então tem sempre que tá atento, né, meu amigo Braga? Tem que ficar veaco. Ainda mais que nem o caso do boi reprodutor aqui. Aí é o BO, meu. Mostrar a cara do... Ver se não parece o bode da Cils. Aquele boi que era pulador. Então... Tchau. 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 Amém. Amém. Idêntico né? Aí não dá né Vee. Parecido com Bodacius. Bodacius pra quem não... Não conhece muito de rodeiro é um boi lá dos Estados Unidos, lá. Está extremamente pulador lá, até maldozão ele é, Bodacius, vocês pesquisem aí, depois vocês verão, ai, foi embora, vai voltar ele, nossa, demos faia hein moço, eu esqueci Ainda bem que o fio do Bodacius é moço, aí ó, os dois com probleminha na pingola, reprodutor Já curamos aí, ó, no outro vídeo, e agora o fio do Bodacius aí, ó Se Deus quiser, amanhã vai ver o que que é, se amanhã não tiver merecendo sangue é que já acabou o problema, pega aí pra mim, deixa de dentro, ó, já era já? Guardar as coisas, tem mais dois pra curar ainda, mais dois? Mais dois, é tudo problema de bicheira também? Tudo problema de bicheira, um saiu do machinho do pé pegou na perna, gostoso hein? O da mão lá? Isso, aquele da mão, infelizmente ele acabou, que pegou em outro lugar, aí agora tá curando e esse lugar que ele pegou é um lugar um pouquinho mais complicado, que ele pegou bem no animal, né, ele pegou bem na junta do joelho, então o lugar não tem muito nervo, você não pode ficar cutucando muito, mas vai que às vezes você passa a mão meio pesada com a coisa, você acerta o nervo, inflama, então já é um lugar que tem que deixar só o prato e lepecide para fazer o resultado, né meu amigo Braga? É isso aí, quer mandar um recado para alguém nerdinho? Mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente, a gente fica muito feliz com os comentários positivos, a gente fica muito feliz, cada vez a gente está conseguindo mais visualização, cada vez a gente está conseguindo mais comentários, a gente fica muito feliz com todo mundo que esteja fazendo, ajudando esse canal, certinho rapaziada? Amém, tamo junto. Mandar um recado para alguém David velho? Não? Então é isso aí menino, tamo junto, vamos continuar aqui o serviço e é isso aí, um abraço para todo mundo aí, obrigado a todo mundo que vem fazendo os comentários positivos aí, que vem acompanhando o canal e quase que eu esqueci de falar aí, vídeo todo dia às 11 e meia da manhã, tá bom? Todo dia às 11 e meia da manhã, dá para assistir os vídeos e assistir almoçando ainda, tamo junto hein, um abraço! Tchau, tchau!